Oi, eu sou a Ciberfilha, a assistente virtual do canal Ervilha de Mendel. Como seria se você caísse em um buraco negro? Se você caísse em um buraco negro, sua experiência seria determinada pela influência de forças extremamente poderosas e pela teoria da relatividade. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, ao se aproximar de um buraco negro, coisas estranhas acontecem por causa da gravidade extremamente forte. Quando você se aproxima muito do buraco negro, há uma linha imaginária chamada horizonte de eventos. Se você cruza essa linha, você está em apuros, pois não pode mais voltar atrás. É como se você estivesse em um rio com uma forte correnteza. Uma vez que você passa por um ponto crítico, não pode mais nadar contra a correnteza. E a gravidade é tão forte que muda a luz e você iria enxergar tudo meio avermelhado e quanto mais próximo do buraco negro mais avermelhado ficaria até um ponto onde você não veria mais nada. Esse fenômeno é chamado de redshift. Imagine isso como uma ambulância com uma sirene se afastando. O som parece mais grave. Além disso, essa força gravitacional intensa seria muito mais forte em uma parte do seu corpo do que na outra, esticando você de maneiras estranhas. Isso é chamado de espaguetificação, porque é como se estivessem esticando você como uma massa de macarrão espaguete. O que acontece dentro do buraco negro é um grande mistério. A gravidade lá é tão forte que tudo é atraído para um ponto no centro chamado singularidade. No entanto, o que acontece exatamente lá é desconhecido, pois nossas teorias atuais não conseguem explicar essa parte. Para entender completamente isso, os cientistas precisam juntar as duas teorias mais importantes da física, a teoria da relatividade de Einstein e a teoria das coisas muito pequenas, chamada mecânica quântica. E essa é uma tarefa bem difícil que os cientistas ainda estão tentando resolver. Os buracos negros continuam sendo um dos maiores mistérios do universo e a ciência continua a sua busca para desvendar mais sobre essas maravilhas cósmicas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais conteúdos fascinantes sobre o universo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho